Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos capítulo de número 28 e versículo de número 3 que diz assim Tendo Paulo ajuntado e tirado a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver Porém ele, sacudindo o réptil no fogo não sofreu mal nenhum Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente Mas depois de muito esperar, vendo que nem o mal lhe sucedia mudando de parecer diziam ser ele um Deus Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Eu não sei o que foi enviado Aleluia! Eu não sei o que estava tentando paralisar você porque aqui a palavra do Senhor nos diz que a víbora estava tentando paralisar a vida de Paulo Mas ela não teve êxito E aquilo que está tentando paralisar você Paralisar os planos de Deus na tua vida os projetos de Deus na tua história Deus não vai permitir A Bíblia diz que começa a haver um julgamento naquele lugar O povo começa a julgar Paulo Tem pessoas que estão darabacanta Que estão te julgando Que estão falando daquilo que não sabem Aleluia! Estão esperando a tua queda Porque a Bíblia diz que eles estavam esperando Paulo que inchar e cai morto Aleluia! Paulo está ali, aleluia, no chão Porque eles diziam Ele deve estar em pecado Ele deve ter um pecado grande Porque ele foi salvo do naufrágio Mas a justiça não deixa viver Ou seja, a víbora veio para fazer justiça E tem gente olhando para você e torcendo E torcendo que você caia Arabaste canta Que você instiga A tua história não preste mais para nada Ramanda Arabá canta Que você fique envergonhado Mas o Senhor está dizendo Que envergonhado, envergonhada Aleluia! Será aquele que está se levantando contra você Envergonhados e confundidos Serão todos aqueles que estão se levantando Tentando fazer o contrário Aleluia! Para a tua vida, para a tua casa E para a tua história Quem está esperando o mal Quem está esperando inchar Quem está esperando morrer Vai esperar sentado Porque Deus está dizendo Que era para trazer maldição Eu transformo em bênção O Senhor Jesus disse Bebê diz alguma coisa mortífera Aleluia! Nada vos causará dano Se pisar na cabeça de escorpião De serpente Nada vos poderá causar dano Abaixo do decanto Nada pode causar dano A vida de Paulo Aleluia! Toda serpente espiritual Que estava tentando te paralisar Tentando paralisar os projetos de Deus Na tua vida hoje Ramanda Araba canta O Senhor Deus está paralisando ela Hoje o Senhor Deus está tirando ela de cena A Bíblia diz que a víbora Ela mordeu a Paulo Aleluia! Mas ela não conseguiu matar ele Ele lançou ela no fogo Quem morreu foi ela A Rabar sobrecanta Quem está tramando contra a tua história Tudo que o inimigo está arquitetando E planejando Quem vai morrer os projetos dele A víbora Abaixo do decanto Abastuí Não conseguirá ter êxito Porque Jesus de Nazaré Está te dando um antídoto Hoje Jesus está dizendo pra você Aleluia! Essa víbora não vai te paralisar Essa víbora não vai te parar Porque eu sou o Senhor Que tem uma obra contigo Eu sou o Senhor Que ainda tem algo grande Pra fazer nessa terra Por isso não permito Com que a vontade do inimigo Com que a vontade dos homens Dos teus inimigos Aleluia! Prevaleçam contra a tua vida Eles serão envergonhados Eles serão confundidos Mas você e a tua casa Permanecerão de pé Diante do Senhor Deus está dizendo Eu te sustento Paulo Eu te sustento Oh glória Eu te sustento E nada vai poder causar dano A tua vida Nada você poderá causar dano Porque eu sou contigo Pra te dar o livramento Ei! Todos ali estavam esperando Ver o fracasso Ver a derrota Muitos levantaram Com julgamento Pra apontar Paulo Dizendo que Paulo Fez algo grave Mas Paulo não tinha feito nada Tem gente que está Aleluia! Te apontando Te caluniando Dizendo que você fez coisas Que você não fez Aravacanta Dizendo que você falou Coisas que você não falou Aleluia! Mas Deus está dizendo Sou eu que te justifico Eles vão ver Aleluia! Eles vão ver Que a víbora não vai ter êxito Eles vão ver Que o inimigo não vai conseguir Paralisar você Sabe por quê? Não é pela força Do teu braço não É pela força Da palavra de Jesus Que ele hoje lança Sobre a tua vida Ele está dizendo pra você Que envergonhados E confundidos Mais uma vez Ele te disse Serão todos aqueles Que estão se levantando Contra a tua vida E tentando paralisar Os projetos de Deus A tua história A palavra do Senhor Nos diz Aleluia! Que quem caiu ali no fogo Quem morreu Foi a víbora Mas Paulo permaneceu de pé E vivo E não pôde Nada pôde causar dano A ele naquele momento Nada Nenhum veneno de serpente E você vai declarar comigo Nenhum veneno de serpente Me causará dano Porque o Senhor Jesus Está cuidando de mim Deus está cuidando Da tua casa Da tua vida Da tua família E está dizendo pra você Eu cuido de você E não permito Com que essa serpente Paralise Aquilo que eu tenho Na tua vida Amém? Que Deus abençoe Grandemente a tua vida A tua casa A tua família A tua história E Deus está dizendo pra você Serpente nenhuma Conseguirá paralisar O que eu tenho contigo Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe